Betinho Sensacel, no vizinho apaixonado Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela É bonita e sexual, é a princesa Manuela Eu fico emocionado quando chego perto dela Falar para os seus pais que eu quero casar com ela Vou falar para os seus pais que eu quero casar com ela Eu fiquei apaixonado, sangue, olha pra ela É uma fobiadinha, é uma coisa tão bela Ela é a minha vida, é a princesa Manuela Ela é a minha vida, é a princesa Manuela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Eu fazia muito tempo que eu procurava ela Agora que eu te encontrei, eu não fico mais sem ela É razão do meu viver, é a princesa Manuela É a razão do meu viver, é a princesa Manuela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Eu fiquei apaixonado, só de olhar pra ela É uma fã do jardim, é uma coisa tão bela Ela é a minha vida, é a princesa Manuela Ela é a minha vida, é a princesa Manuela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Eu fazia muito tempo que eu procurava ela Agora que eu te encontrei, eu não fico mais sem ela É a razão do meu viver, é a princesa Manuela É a razão do meu viver, é a princesa Manuela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Vou casar com a Manuela, vou casar com a Manuela Dessa vez vou me casar, tô apaixonado nela Eu fui cantar o forró no cabaré de Dona Anitta Tava cheio de mulher ou mulherada esquisita Ela só tinha mulher feia, não tinha mulher bonita Eu parei o meu teclado e gritei logo Dona Anitta Eu só toco o meu forró se tiver mulher bonita E ela me escondeu, eu tenho a calma na sagita Bebe logo uma cachaça, fecha a cara de pirita Que depois do seu cabelo, toda mulher é bonita Eu vivi numa cachaça por nome de Chora Rita Eu toquei o meu forró e o povo dançou na pista Quando olhava no salão toda já tava bonita Eu levei uma pra casa por nome de Giribita Quando acordei de manhã a bicha era esquisita E ela olhou pra mim e tem a calma na sagita Basta você me deixar no cabaré de Dona Anitta Eu parei o meu teclado e gritei logo Dona Anitta Eu só toco o meu forró se tiver mulher bonita E ela me escondeu, eu tenho a calma na sagita Bebe logo uma cachaça, fecha a cara de pirita Que depois do seu cabelo, toda mulher é bonita Eu vivi numa cachaça por nome de Chora Rita Eu toquei o meu forró e o povo dançou na pista Quando olhava no salão toda já tava bonita Eu levei uma pra casa por nome de Giribita Quando acordei de manhã a bicha era esquisita E ela olhou pra mim e tem a calma na sagita Basta você me deixar no cabaré de Dona Anitta Bedinho sensação, no piseiro apaixonado Esse é o Estúdio Tropical News Esse é o melhor de Brasília Alô, Januário Tô apaixonado nela e eu não sei o que fazer Eu gosto muito dela e eu tô com medo de sofrer Tô apaixonado nela e eu não sei o que fazer Eu gosto muito dela e eu tô com medo de sofrer Ela brigou comigo, disse que não quer me ver Mas se ela não voltar eu posso até enlouquecer Por favor não faz isso, eu gosto muito de você Por favor não faz isso, eu gosto muito de você Eu estou apaixonado e estou amando você Eu tô ligando pra ela, ela não quer atender Mensagem do WhatsApp, ela não quer responder Eu fico imaginando se ela não aparecer A do vai ser muito grande e eu não vou sobreviver Ela não avisou que isso ia acontecer Me pegou de surpresa e isso me fez sofrer Eu estou apaixonado e estou amando você 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 E essa aqui é oferecida pros meus pais Alô Minas Gerais, nós estamos voltando É em Minas Gerais, que é o mesmo lugar Eu estou em Brasília, mas vou voltar pra lá Brasília é muito bom, lugar bom de se morar Mas quando eu lembro de Minas, dá vontade de chorar Eu vou pra Minas, eu vou morar lá Eu vou embora pra Minas, aqui é meu lugar Alô Minas, aqui é meu lugar Alô meu amigo Neito, rola Essa aqui é pra tocar no paredão, meu filho Segura! Saindo de Brasília, não demora chegar Chegando em São Francisco, é pertinho de lá Sou do interior, isso eu não vou negar Eu sou do Alto Sonho, aqui é meu lugar Eu vou pra Minas, eu vou morar lá Eu vou embora pra Minas, lá que é meu lugar Eu vou pra Minas, eu vou morar lá Eu vou embora pra Minas, lá que é meu lugar Todo fim de semana, tinha pó pra dançar E eu era feliz, ali naquele lugar E eu era feliz, ali naquele lugar A família e os amigos, ainda moram por lá É por isso que eu vou, eu vou morar lá Eu vou pra Minas, eu vou morar lá Eu vou embora pra Minas, lá que é meu lugar Eu vou pra Minas, eu vou morar lá Eu vou embora pra Minas, lá que é meu lugar Medinho sensação, no vizinho apaixonado Alô meu amigo Rony Moreno, essa aqui é pra você, meu patrão Tô cabrago e matelado e eu gosto é de zoeira Eu agora tô bebendo, eu vou cair na bebedeira E eu bebo no domingo e bebo na segunda-feira Bebo terça, quarta e quinta, bebo até na sexta-feira Mas quando chegar no sábado eu tô no meio da gafinha Bebo logo uma tachaça que é pra eu ficar doideira Eu bebo, bebo mesmo que eu sou da bagaceira Já vieram me falar para com essa bebedeira Mas eu gosto de mulher e de forró de gafinha Bebo logo um risco que é pra eu ficar doideira Tô cabrago e matelado e eu gosto é de zoeira Eu agora tô bebendo, eu vou cair na bebedeira E eu bebo no domingo e bebo na segunda-feira Bebo terça, quarta e quinta, bebo até na sexta-feira Mas quando chegar no sábado eu tô no meio da gafinha Bebo logo uma tachaça que é pra eu ficar doideira Eu bebo, bebo mesmo que eu sou da bagaceira Eu perdi você passar, ô pijeiro de fete Já vieram me falar para com essa bebedeira Mas eu gosto de mulher e de forró de gafinha Bebo logo um risco que é pra eu ficar doideira Pra ressaca nós pegaram o tempo a semana inteira Betinho Sensação Eu tinha desistido, eu parei de sonhar O amor da minha vida que eu queria encontrar O meu sonho agora eu posso realizar Oh menina, aqui é o Betinho Sensação Aqui é o piseiro apaixonado, meu filho, segura! Eu tinha desistido, eu parei de sonhar O amor da minha vida que eu queria encontrar O meu sonho agora eu posso realizar Você é o meu anjo que me fez sonhar Mas quando eu estava sonhando eu não queria acordar Agora te encontrei e eu quero te falar Que estou muito feliz que tem alguém para amar Eu te procurei em todo lugar Mas eu sei que um dia eu ia te encontrar E vamos ser feliz e nós vamos se casar Você é o meu anjo, eu quero te amar Eu te procurei em todo lugar Mas eu sei que um dia eu ia te encontrar E vamos ser feliz e nós vamos se casar Você é o meu anjo, eu quero te amar E vamos ser feliz e nós vamos se casar E vamos ser feliz e nós vamos se casar Eu agora fico em ripo, tô botando é pra lascar Vem cá, vem a gatinha, vem aqui, vem a pra cá Dinheiro eu tenho no bolso e foi feito pra gastar Eu sou o rei do luxo e eu gosto de luxar Vem, vem gatinha, vem aqui, vem a pra cá Betinho, sensação, tá querendo te pegar Vem, vem gatinha, vem aqui, vem a pra cá Betinho, sensação, tá botando é pra lascar Quando eu chego no forró e o louco fala lançar As mina colam em mim, doidinha pra namorar Minha rádio que tá lá fora e dentro dela fica o bar Com o uísque e rei de burro prontinho pra nós tomar E no final da festa ela chama pra luxar O hotel é cinco estrelas, não importa o que pagar Dinheiro eu tenho no bolso e foi feito pra gastar Eu sou o rei do luxo e eu gosto de luxar Vem, vem gatinha, vem aqui, vem a pra cá Betinho, sensação, tá querendo te pegar Vem, vem gatinha, vem aqui, vem a pra cá Betinho, sensação, tá botando é pra lascar Quando eu faço uma festinha eu boto pra lascar Eu gasto um milhão pro povo não reclamar Dentro de minha garagem uma Ferrari e um Jaguar Todos eles equipados com sonhos de bombar As mina bebem o risco e começam a engordar Já tiram logo a roupa doida pra namorar Faz tudo direitinho do jeito que eu mandar Faz tudo direitinho do jeito que eu mandar Edinho, sensação, no vizinho apaixonado Hoje eu pego essa gatinha, hoje eu pego essa gatinha Ela é mesmo safadinha, ela é mesmo safadinha Quando eu falo com ela, ela fica sanhadinha Quando eu falo com ela, ela fica sanhadinha Hoje eu pego essa gatinha, hoje eu pego essa gatinha Ela é mesmo safadinha Quando eu falo com ela, ela fica sanhadinha Quando eu falo com ela, ela fica sanhadinha Quando eu falo com ela, ela fica sanhadinha Ela é mesmo safadinha Ela é mesmo safadinha Só gosto de mulher Ela é mesmo safadinha Ela é mesmo safadinha Eu passei a noite toda agarrado com a gatinha Ela me chamou de preto, eu chamei ela O princesinha Dei um beijo no pescoço, ela ficou molhadinha Só gosto de mulher Já é mesmo safadinha Ela é mesmo safadinha Ela é mesmo safadinha Só British Heaven Eu mesmo safadinha Eu passei a noite toda agarrado com a gatinha Ela me chamou de preço, eu chamei ela princesinha Deu um beijo no pescoço, ela ficou molhadinha Só gosto de mulher se for mesmo safadinha Ela é mesmo safadinha, ela é mesmo safadinha Eu só gosto de mulher se for mesmo safadinha Só gosto de mulher se for mesmo safadinha Betinho Sensação Segura na vaquejada, é o Betinho Sensação Aonde tem vaquejada, toda vez eu tô no meio Conheci uma lorinha, por ela me apaixonei Eu peguei o meu cavalo e logo eu a riei Eu chamei essa lorinha, não demorou ela a ver Quando eu entrei na fita, o morango eu derrubei O boi caiu na fase, foi o prêmio que eu ganhei Conhecer essa lorinha, foi tudo que eu sonhei Aonde tem vaquejada, toda vez eu tô no meio Eu levo a lorinha, porque me apaixonei Eu gosto muito dela, e com ela eu me casei Aonde tem vaquejada, toda vez eu tô no meio Conheci uma lorinha, por ela me apaixonei Eu peguei o meu cavalo e logo eu a riei Eu chamei essa lorinha, não demorou ela a ver Quando eu entrei na fita, o morango eu derrubei O boi caiu na fase, foi o prêmio que eu ganhei Conhecer essa lorinha, foi tudo que eu sonhei Aonde tem vaquejada, toda vez eu tô no meio Eu levo a lorinha, porque me apaixonei Eu gosto muito dela, e com ela eu me casei Pedindo cinza céu, no piseiro apaixonado Na festa de vaquejada, conheci o meu amor Eu me encantei com ela, é linda que nem uma flor Quando eu olhei pra ela, meu coração balançou Meu peito bateu mais forte, eu sabia que era amor Foi o brilho dos seus olhos que me encantou Ela multou no cavalo e também me convidou Ele saiu no galope, foi levando o meu amor Meu cavalo inteligente, logo me acompanhou Já fazia muito tempo que eu procurava esse amor Aonde tem vaquejada, eu vou, eu vou, eu vou Foi lá que eu conheci, o meu primeiro amor Já comprei dois cavalos e um desesquipador Pra ele andar macio e levar o meu amor Que ela é muito linda e parece uma flor Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri